E aí galera, aqui é o FB e continuando com Resident Evil 2, Clare A, parte 3. Agora estamos aqui com a Sherry, né, essa garotinha leite com pera. Olha lá, ela não tem nada. E vamos lá, temos que pegar uns itens aqui pra Clare. Vou ver se a iluminota... Ai caramba, corre! Corre! Ih, tem outra aí, droga! Vai, corre garota! Ai, ai! Para cara, eu sou só uma garotinha! Beleza, entrei aqui. Opa, lugar errado. Mas pelo menos vocês sabem onde tem uma munição. Ai, ai, cuidado! Vai! Corre garota, corre! Aí, ó. Esse papel aqui em destaque, é o mapa. E vamos descer aqui, ó. Olha o corpinho frágil dessa garota, ó. Vamos! Ai, ai, ai! Parece que vai quebrar as perninhas, né? Ih, aí mais uma parte chatinha aqui, ó. Tem que fazer essa garota empurrar as caixas. Eu vou começar por essa daqui, vou dar uma acelerada, né, porque ninguém merece. Vê essa garotinha empurrando caixa, vamos? Vamos, garota, vamos! Isso! Olha que coisa chata, ó. Ela nem consegue subir na caixa direito. Ela é muito pequenininha. Vamos lá, fedelha! Vamos! Força nesses bracinhos, aí! Olha lá, ó. Nossa! E se você não ficar apertando o botão, ela demora mais para subir. Vamos, força, garota! Vamos! Isso! Agora tem que subir essas escadas gigantes, ó. Olha lá, ó. Vai! Isso! Só falta uma, garotinha! Isso! Bom, vamos apertar aqui. Nossa, a água tá bugada. Por isso que eu disse, pessoal, que a configuração desse simulador aqui é complicada nesse... Nesse jogo. Porque em outros eu não tive problemas. Aí, conseguimos a chave de paus! Lembrando que a chave são aqueles snipers do baralho. E agora eu tenho que fugir dos Dobermans. Calma, não perceba a minha presença. Vai, vai, corre! Corre, garota! Corra pela sua vida! Vamos! Ai! De Bray! Onde? Você está lá? Sherry, você está bem? Você encontrou seu pai? Sim, eu estou bem. Mas eu não consegui o encontro. Mas eu encontrei outra coisa para você. Aqui! Obrigada, garota. Agora, por que você não vire aqui? Eu quero que você fique com mim. Clare! Eu não posso mais chegar ao vento de água do vento de água. Mas não se preocupe, eu vou encontrar outra maneira. Eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar de mim. Espera, Sherry, volta! Sherry! Sherry! Ah, essa pirralha só me dá problema. Mas pelo menos ela jogou a chave aqui, ó. Beleza. Bom, agora temos a chave e podemos abrir algumas portas. Chave de baus. E essa aqui é de ouros. Bom, vamos lá. Tem algumas portas para abrir. Cachorrinhos para matar. Vem, vem, vem. Ah, delícia! Toma, trouxa! Tem mais um ainda. Acho que tem... Vai, cadê? Cadê? Estou ouvindo você. Aí! Ah, é! Salvado! Volta aqui! Tem mais? Beleza, acabou. O quê? Linker aqui? Vem, vem! 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 Vem, para de se sacudir e vem cá! Espera aí. Me toma! Ai, ai! Graça! Nossa! Estou com cólicas! Ih, sala da autópsia. Ah, olha lá! Essa galera aqui, ó. Tá achando que eu não tô vendo? Que isso, jogo? Olha a trap aqui, ó. Pior que não dá pra matar eles. Olha lá, ó. O jogo força a gente a cair na trap. Esse cara aqui detonado. Ó, ó. Ih, tá muito suspeito isso aqui, hein? Beleza, peguei o cartão vermelho. E pegamos! Olha lá, a noite dos mortos vivos. Ó, matruxa! Ah, é! Esqueci, tem uma galera. Nossa, delícia! Vem, vem, vem! Será que eu consegui acertar ele daqui? Vamos daqui! Aqui não! Ah! E ainda com o close da câmera! Que delícia! Espera aí, tem outro Linker aqui? Vou com cuidado aqui. Vem cá, não aparece! Ah, ele tá ali! Ó, vou atrás dele. Tô! Errou! Errei! Pesca! Volta aqui, volta aqui! Ô, bichinho chato, hein? Morreu! Só usar o cartão aqui. E aqui é a sala de armas. Aqui é onde a gente consegue várias balas. E nesse armário... A gente pega a bolsa e a submetralhadora... Vamos estrear essa, beleza? Pera aí, tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Bom, vamos estrear essa, beleza? Agora eu ganhei mais dois espaços no inventário. Pera... Aqui, aqui que dá o close, hein? Olha lá! Ah! Toma! Que delícia! Ainda mais com munição infinita, tem como eu brincar com essa beleza. Vamos lá! Ah! Detalhe! Se vocês começarem o jogo no modo arrojado, ou Arranger Mod, vocês já começam com essa arma aqui. Bom, opa! Tem alguém aqui? Eu lembro que tinha inimigo aqui. Eu não sei se é com neon. Nada aqui dentro. Nada. Nada. Beleza. Ah! Tem a carta aqui, Acid Rounds. Deixa eu pegar aqui. O abdômen, a garganta arrancada. Nossa! Diário do Vigia. Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do Vigia. E aí Tá tudo susto, só que não, né? Ali, ó. Tem uma Cid Rounds, mas eu não sei nem se eu vou pegar. Tem mais alguma coisa aqui no espelho. Geralmente em banheiros tem itens de cura, né? Bom, vamos lá. Agora eu estou com uma submetralhadora. Aí, ó. Agora eu já pego essas ervinhas aqui. Usou uma. Voltamos aqui para essa sala de novo. Vamos lá, gente. Agora essa parte aqui, eu não tinha ido antes, né? Agora vamos lá. Ai, ai. Eu já pego aqui. Toma! Fuzila! Não, não morreu? Ah! Morreu com umas 200 balas. Toma, toma! Senta o dedo! Toma, toma! Fuzila! Fuzila! Isso! Nossa, eu já não preciso mais da chave de ouros? Opa! Ali tem uma ervinha vermelha. E aqui, pessoal, é a sala de interrogatório. Olha lá, ó. Aqui fica os investigadores, policiais e ali o interrogado, né? E tem um item ali, ó. Tá vendo? Ah, eu acho que aqui não tem mais nada. Bom, aqui é a chave de paus. Já não preciso mais dela. E pronto, ó. Estamos sem as duas chaves. Bom. Opa! Toma! Não dá pra ir, não! Ih, já morreu. Aqui tem mais um filme. Acho que eu nem vou revelar esses filmes. Bom, ali tem um item, só que eu preciso do isqueiro. Vamos pegar essa ervinha aqui logo, antes que eu esqueça. Bom, já vou combiná-las. E vamos lá. Opa! Eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, tá. Tem um item aqui. Ó. Parece que não tem nada ali. Apenas um espelho, mas quando eu pego esse item... Ai, corre, garota! Viu, pessoal? E vocês viram que eu fui lá na outra sala. Não tinha ninguém, né? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos voltar. Tudo. Pegar essa ervinha aqui. Opa! Vou deixar item faltando, não. Agora eu acho que nós temos as três pedras, se não me engano. Ou falta a última? Primeiro, eu tenho que voltar tudo, pegar o isqueiro. Vou guardar essa arma aqui. Aqui, beleza. Vou guardar o filme, não vou revelar agora. As pedras eu vou usar daqui a pouco, mas por enquanto não. Vou só dar uma organizada aqui nos itens de cura. Ó, tem mais uma ervinha vermelha aqui pra eu combinar e uma pra eu usar. Vou combinar, deixar ela aqui no meu inventário. E agora... E agora... Deixa eu ver... Eu tenho que pegar o... Vou pegar uma só. E pegar o isqueiro. Cadê o isqueiro? Aqui, beleza. Bom, pessoal. Eu fiz um corte aqui. Vou voltar nessa parte, ó. Você tem que usar o isqueiro aqui. E a sequência é... Eu acho que é a do meio. A doze. Essa aqui. E por último, essa aqui. Vamos lá, acende isso, minha filha. Aê, agora sim. Agora vamos pegar a engrenagem. Beleza. Pra que essa engrenagem? Vocês vão ver. Tem um corte rápido aqui. A gente tem que ir lá pra cima. Vamos. Vamos subir por aqui. Opa, já tem ninguém aqui. Toma. Vocês não podem fazer nada com essa marinha metranca. Ah, eu não ligo não. Quanto mais, melhor. Adoro matar zumbi. Vamos lá. Vamos subir aqui, ó. Eu não entrei nessa porta, lembra? Opa, tem bicho aqui. Fusila, garota. Aê. Nossa. Olha onde é que o bicho tava e eu matei. Bom, vou aqui. Aqui? Qual item? Nossa, eu esqueci a manivela. Que droga. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Bom, vou voltar lá e pegar. Bom, pessoal. Eu fui trouxa, esqueci a manivela e lembrei que a gente já vai usar as pedras. Então, ó. Já peguei ela. Vou usar a manivela aqui. Vamos subir as escadas. E usar a engrenagem que a gente acabou de conseguir aqui, ó. Beleza. E conseguimos a última parte da pedra. E agora temos as três pedras. Temos que ir lá na sala do chefe íons. Vamos lá, rapidinho. Eu já caio aqui pra ficar mais fácil. Isso. Agora essa garota tá com força nas pernas, né? Vamos lá. Agora é só ir nesse corredor aqui, ó. Já estamos chegando lá. Vamos lá, tô chegando. Só falta mais uma sala. É aí, ó. Aqui, ó. Pra quem tá meio perdida, é aqui. Claire! Pirralha! Sherry, você tá bem. Eu tô feliz de ver você se segura, Claire. Ah, agora você tá aqui, né? Fica bem aí, hein? Sempre quando eu tiro os olhos dela, essa garota some. Bom, vamos usar aqui, ó. As três pedras. Oh, uma passagem secreta. Quem imaginaria? E um papel branquíssimo aqui no chão. Carta para o chefe íons. Hum... Danadinho! Que danadinho, hein? William Birkin. Eu lembrei quem é o doutor que está por trás disso tudo. E o chefe íons estava trabalhando com ele para impedir as stars. Olha, que tramói, hein? Clare! Ah, agora saquei comigo. Eu vou lá. Estou aqui e espera por mim, ok? Bom, deixei a Sherry lá e vamos lá. Help me! O que é isso, gente? O bicho soltou uma lombriga no cara? Então, você conseguiu fazer isso tão longe. Não é ruim, garota. Eu não vou deixar ninguém sair da minha cidade. Todo mundo vai morrer. Calma, chefe. O que aconteceu? Calma, calma. 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 Você não conseguiu entender o que aconteceu. Esses monstros de Umbrella têm destruído a minha esposa cidade. Como eles podem fazer isso para mim depois de tudo que eu fiz para eles? Então, isso é verdade. Você já está trabalhando no Umbrella. Então, você deve saber sobre o T-Virus. O que é isso? Dizem-me! Se você deve saber, é o agente que pode transformar os humanos into a biológica ultima. Superiante ao T-Virus em todas as maneiras. William Birkin é o geniço de um projeto. William Birkin? Eu tenho certeza que você já viu uma pequena garota que você está trabalhando aqui em algum lugar. Share-o, não é? Em caso de que você não tenha pensado já, o monstro já está fazendo o meu presente. Mas ainda é outro produto do T-Virus. O Biomínio Ultima. O Umbrella está tentando cobrá-lo de suas tracias. Mas eu... Eu vou levá-lo comigo! Eu só... Não posso... ... tomar... ... a dor! Opa! Olha lá! O bicho! Ô bicho feio! Toma! Toma! Mata! Ainda tem esses bichinhos chatos! Vai, 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 vai! Essa arma aqui é fácil! Fuzila! Senta dentro desse bicho! Vem! Vem! Nossa, demorou pra morrer, hein? E pronto, galera! Matamos o Baby G! Ou, né? O Baby Virus! E é assim que aquele cara se reproduz! Coisa horrenda! Olha lá! Vai, vai! De fim aí! Clare! Você voltou! Eu não acredito que o cara que desenvolveu o G Virus é realmente um fogo! O que está acontecendo, Clare? Não é nada! Mas acho que encontrei um caminho fora daqui! Deve ser capaz de encontrar algum lugar seguro se pudermos sair da cidade! Mas... Não se preocupe! Eu vou proteger você! Eu prometo! Mas você deve ter certeza de que não deixe meu lado! Leon, você ainda está lá? Leon, você ainda está lá? Nós estamos deixando! Você está louco? As ruas ainda estão caindo com zombis! Vai ser tudo bem! Confira-me! Nós encontramos um caminho para o estúdio! Nos seguiremos depois! Clare! Clare! Espera! Espera! Bom, agora estamos com a Sherry! Finalmente! Quando era uma, era a outra! Agora estamos os dois juntos! Ah! Que fofinho! Aqui, ó! Ela dá a mãozinha para mim, gente! Que fofinho! Parece uma mãe e filha! Ah! Que graça! Parece mãe e filho! Bom, vamos lá, garotinha! Eu não sou só mãe, mas... Não olhe para essa sala totalmente estranha! Ignore este corpo aqui, ó! Não olhe, garota, tá? E cadê o bicho? Já sumiu o bicho! Vamos lá, garota! Aperta o botão aqui! Vamos! Vamos, garota! Não fica para trás não, hein! Ué! Que que houve? Vamos lá, vamos sair daqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Onde? Nossa, a garota foi chupada Bom pessoal, terminamos o vídeo por aqui Que eu vou ter que arrumar o emulador Vocês estão vendo que a água está zoada E é isso, espero que tenham gostado de mais esse vídeo Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo nas redes sociais E ativar o sininho, beleza? Obrigadão a todos que assistiram o vídeo E nos vemos na próxima Falou!